E aí galera, tá começando mais um 15 Minutos Firme e Forte aqui diretamente do Rio de Janeiro, invadindo a MTV predominantemente paulistana, quebrando a política do café com leite que impera no Brasil desde a época de Washington Luiz, que hoje é simplesmente nome de avenida lá nesse país que transforma seus mártires em avenida. Quiabo, você queria ver o nome de praça? Ah, rapaz, eu queria ficar aqui do jeito que eu tô, assim. Então você vai continuar, meu querido, essa é a boa notícia pra você. Ó, semana que vem, Quiabo deixa de ser o funcionário do mês, manda seu e-mail dizendo quem você acha que deve ser o nosso funcionário do mês agora nesse mês. É verdade, tem vários funcionários aí na casa, né? É verdade, inclusive você que nos manda um e-mail, começando pela Nina Becker, de Florianópolis, fala o seguinte, Marcelo, a minha cidade, Floripa, não foi selecionada pra Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Queria que você fizesse uma homenagem a todas as cidades que foram, é tchau, é o bongadas para a Copa de 2014 no Brasil. Então eu fiz aqui uma listinha aqui com a cidade, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos nessa. Vai, Quiabo. Alô, você que não foi selecionado pra Copa, meu amigo, não tá de todo pior não, pelo menos, tu não vai ter que aturar o Galvão, ó. É isso aí, eu vou falar pra tu que se deu mal foi o pessoal de Aracaju, igualzinho eu vou te falar, Mato Grosso do Sul ficou que investe em Cuiabá, é isso aí, Mato Grosso do Sul, você também tomou no Aracaju, mas não tem problema não, tem outras capital por aí, meu irmão. Como assim, hein? O pessoal não selecionou Belém. Ah, qual é, tá aí fora. Agora, eu vou falar o nome das outras capital agora, tu quer a Copa na sua cidade, esquece, é o caso de Vitória lá no RS. E também, ah, como eu me lembro da minha infância, tudo isso vai em Malau com Goiânia. Meu Deus do céu, que chato, que uó, ficando fora da Copa, eu tô falando de Maceió. Não vai ter a boa. Que pena, pessoal da Paraíba, João Pessoa. É, meu amigo, é isso aí. A gente perde a Copa, mas não perde a alma. Pergunte pro pessoal do Tocantins, pergunte lá para o pessoal de Palmas. É isso aí, essa é minha sina. Aqui não vai ter Copa, aqui é Teresina. Ha, eu tô puto, eu tô até manco. Não vai ter Copa aqui em Rio Branco. Ah, ah, não tem Copa em Macapá. Tô revoltado, eu vou te falar. Ah, agora eu vou falar, insista, talvez você consiga a Boa Vista. Ah, meu amigo, esse é o prélio. Não, não vai ter em Porto Velho. Agora a música, eu vou encerrar. Também tô puto, não vai ter a Copa do Humaitá, hein? Bom, tá aí as cidades que não foram para a Copa, lembrando também que Muzambinho e Delfim Moreira não foram selecionadas para a Copa. E Macaé, este polo brasileiro de antenas parabólicas e petróleo também não foi para a Copa, por quê? Ah, rapaz, eu não sei, essa questão é muito intrigante dessa vida aí. Agora é aquilo, né? Quem não tem Copa, pode ficar com Rock'n'Roll. Exatamente, aí Diadema vai ter um jogo. Imagina assim, vem amigos da MTV, vai começar Escócia e Iraque aqui em Diadema. A gente vai ser muito louco, né? Ah, rapaz, é como eu diria, Diadema, todo dia, todo dia Diadema. Mais um e-mail, Carolina Veiga, de Atibaia, São Paulo. A Diadema gostaria que vocês fizessem um programa sobre viver no campo, não é? E ter uma casa no campo. E cantem a música Casa no Campo, do saudoso Zé Rodrigues. Saudoso Zé Rodrigues, pai de Maria Fofozito, minha madrinha de consideração, que nos deixou há pouco tempo, é verdade. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma música assim, tipo Casa no Campo, uma coisa bem rural. Vai lá, vamos lá, que abre. Um, dois, três, três, dois. Eu quero um pelo no sovaco Virilha peluda sem nem depilar Onde eu possa fumar com os gnomos E na cachoeira vou mergulhar E vou mergulhar Eu não quero tomada, eu não quero DVD nem laptop pra me conectar Eu só quero ficar quieto por aqui, que nem ninguém ache no final Porque eu sou fugitivo da polícia federal Aqui ninguém me acha que eu tô legal Posso ir pro curral e achar minha sereia, mas daqui eu não saio Não vou pra cadeia Um grande personagem na vida do campo, na minha opinião, que você vai concordar comigo, é o caseiro. Concorda comigo? É verdade, o caseiro. O caseiro, o caseiro, sempre cuidando ali da casa no campo E o caseiro fala uma língua toda especial dele, um dialeto do português, que é o caseireis, que é mais ou menos assim Ou seja, você entende que houve um problema com as abelhas... Vamos tentar o vídeo de novo, vamos tentar? Entendeu? É um problema com a abelha aí, entendeu? A galera humilde, a galera humilde A galera humilde, fale uma frase em português, que eu traduzirei para o caseireis, vamos lá Ah, a vida dessa cidade grande é muito complicada e difícil, então lance aí pro campo Outra frase? É, outra frase? É, vamos lá É, eu tô com problema na garganta, mas tá tranquilo, porque nada passa nessa vida Então tá aí, o caseireis, português, tá? Uma coisa assim, isso, interessante Agora todo mundo diz, ai, quando eu fizer meus 50 anos, eu vou morar no campo Ah, e se a gente inverter esse raciocínio? Pô, brother, e daí, fiz 19 anos, fui morar no campo, irmão I-ra-do, brother, i-ra-da, viu, compadre? Irmão, 6 horas da manhã eu já levanto já, compadre Pães, depois de somar, aí tá, as tetinhas da vaca lá, até o leitinho, compadre Porra, irmão, alimento, os animais mesmo, legal, compadre Pum, não sei o quê Isso não é o Theo Becker da fazenda, é que é um cara louco É um cara louco na fazenda Que é você, é um cara talentoso Você é um cara talentoso, bicho Eu quero ganhar esses prêmios que todos vocês Todos vocês, cara, cara Cara, essa fazenda, cara Olha aí, papi Jonathan, cara Você, cara, eu te dançou com o olho Peguei, ah, peguei do seu ponto fraco Peguei do seu ponto fraco, sou o Theo Becker Tu tá na fazenda Tá, eu não sei nem o que eu tava falando Eu me perdi, porque a fazenda é muito engraçada A cadeira foi embora, hein A cadeira foi embora, cara Peguei do seu ponto fraco O cara é louco Imagina o cara jovem que vai Ou o contrário Aquele cara que faz 60 anos Em vez dele ir pra fazenda, ele vai pra cidade Imagina isso Ai, agora eu tô Alí mais de 50 anos aqui numa roça, né Agora eu vou pra cidade grande, né Quero um pouquinho de estresse, né Pegar o metrô Respirar a coleção Carcezinho no pulmão Passar a hora no pão de ônibus, né Esperando Pra pegar Torcer pro Corinthians O time grande tem vários amigos De repente, também, quer saber Quer ter uma vida grande, né Tem uma namorada que me traia, né Tem emprego ruim na periferia Morar mal, ganhar mal Imagina O cara que quer sair do campo pra cidade Não existe Ah, rapaz É uma coisa de louco Como diriam os meus amigos de Dandy Walls É, Simple Life Honey Exatamente, a vida simples do mel Agora eu pergunto para você, meu amigo que está nos assistindo Você trocaria a sua vida na cidade por uma casa no campo? Pintudim Hein? Eu não trocaria Sim, eu trocaria É a vida da cidade grande por uma vida no campo? Não Nossa, no máximo por cinco dias, mais que isso não dá Só nas séries Porque aqui eu tenho tudo o que eu preciso a qualquer hora Aqui tem cinema Com certeza Acho que é uma vida muito mais tranquila Principalmente quando for ficar mais velho Que dá pra curtir mais a vida, aproveitar com a minha família, meus filhos Ah, tranquilidade, né? Também liberdade, contato com a natureza, assim Não trocaria Porque aqui tem tudo o que eu gosto e meu sonho sempre também foi Sempre poder morar aqui pra ir no jogo do Corinthians Ah, tem que ter essa vida agitada, não dá pra ficar parado muito tempo Porque não dá pra trocar os confortos, a tecnologia, as bares e baladas que a gente tem aqui Por uma vida pacata e cheia de música É, é cheio de música Vai dar uau, uau O campo é demais, já vai, né? Tirando que tem as country girls, né? Olha isso, prepara um country music aí pra gente enquanto isso Porque vai Todo mundo tem essa coisa de Ai, que passaria no campo no máximo duas horas Se não eu me entedeio, né? Tipo, né, a galera que manda o clássico Primeiro dia no campo Nossa, que máximo O sol, as vacas Que ar puro Segundo dia, tá legal Terceiro dia, caceta, tô com fome Quarto dia, cadê meu Twitter? Ninguém me segue mais Eu não posso postar que viver as cabritas É, que é da academia, né? Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta depois de comercial Qual o trezinho? I saw a future in the sundry side of me When I turn around the polls All the way, there's no donut, there's no pizza back in here But there's a friend of me that's called an art delay Art delay, art delay, art delay Is the producer of the furfles I love marching near my furfles I love marching near my furfles I love marching near my furfles No At